Olá da Vista, seja bem-vindos, eu sou o DM Ferreira e eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu não tenho feito muitos vídeos, então não é que eu devo uma satisfação, mas eu sinto que eu tenho que conversar com vocês e explicar um pouquinho porquê. Eu tive um probleminha técnico com o meu computador, que é o equipamento onde eu gravo os vídeos, eu não gosto de gravar muito pelo celular, talvez até porque cada vídeo que grava ocupa muita memória, aí eu tenho que editar o vídeozinho. Você manda tempo também, e assim, para mim gravar eu preciso evitar ruídos, gente conversando, então nem sempre eu tenho tempo para ficar gravando. Pode ver aí que tem alguns vídeos que eu postei no canal aí que não eram para vir ao canal, eram vídeos que eu participo de um grupo, aí eu tento ajudar o pessoal conforme eu posso, aí eu faço um videozinho ali tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa. E aí acabou que eu achei, não, essa informação é importante, eu vou postar no canal. E aí eu postei, mas vocês podem ver que tem ruído, tem várias pessoas conversando às vezes, tem minhas filhas, enfim. Então acaba que eu não posso aparecer porque não é um ambiente que fica um fundo neutro, às vezes eu estou até andando, enfim, eu não consigo ter muito tempo disponível para eu poder parar realmente e fazer o vídeo. Mas aqueles vídeos que eu postei é porque ainda ficaram razoáveis e eu falei a informação importante, pertinente, e aí eu coloquei no canal, certo? Então é por isso que muitas vezes eu não gravo pelo celular. E aí eu tive um probleminha com o meu computador, que é a minha ferramenta, consegui solucionar, deu tudo certo. E aí eu tive um problema com o meu equipamento que é o teclado. E aí até solucionar, eu comprei, veio errado, aí não foi entregue, passou o prazo, aí eu comprei outro, e aí trouxeram, mas chegou um quebrado, enfim, aí eu acabei devolvendo e solucionei. Tenho o teclado aqui. Então agora eu também não demanda muito tempo, porque dentro de trabalho, família, estudos, acaba que eu não tenho muito tempo para poder parar realmente e vir aqui gravar os vídeos, porque eu prezo um pouco pela qualidade e a dedicação. Dedicação que eu digo é no sentido de eu conseguir me concentrar para poder passar o máximo de informação para vocês. Por quê? Como vocês veem aí os exercícios que eu estou fazendo, os vídeos, eu não costumo passar no computador. eu não costumo colocar o computador para analisar. Então pode ter furo? Pode. Eu não sou nenhum mestre não, tá? Mas eu tento passar com a melhor qualidade, então eu tenho que me dedicar, eu tenho que realmente me concentrar para poder passar o máximo de informação para vocês que eu consigo absorver, porque eu estou tentando passar um treino para vocês. É como se eu estivesse dando aula realmente. E numa aula, se eu estivesse ali num projeto, eu não estaria corrigindo todo exercício a todo momento. Não é assim que funciona. Entendeu? Então eu não estaria passando na máquina. Então é o que eu tento fazer. Eu não passo na máquina, eu tento desbruiar ali tudo, desembolar aquele presentinho que é o exercício e passar para vocês. Então eu tento ver o que está acontecendo, buscar informações na minha mente, no meu cálculo mesmo, e passar o máximo que eu consigo para orientar o cálculo de vocês. Não é como se fosse a máquina. A máquina manda fazer isso, então você tem que fazer isso. Não. Eu estou tentando mostrar o porquê. Então muitas vezes eu tento abrir os olhos, mostrar o que é importante e porquê é importante. Certo? E na minha visão. Por isso que às vezes, ah, o cara tem outros jogadores muito fortes que falam assim, ah, por exemplo, ah, mas eu faria ali que é diferente e tal. Tudo bem. A máquina pode dar o diferente também. Só que os meus lances são humanos e é o que eu tento passar para vocês. Tá? Mas aqui eu já mudei um pouquinho o foco. O meu objetivo aqui é falar um pouquinho para vocês do porquê que eu não estou fazendo, lançando vídeos aí de segunda, quarta e sexta sempre. Então é porque eu tive problemas técnicos e de equipamento e tudo mais e problema de disponibilidade de tempo também está me puxando um pouco. Por quê? Como eu disse sobre a concentração, às vezes eu estou com outras coisas na mente. Eu estou com outras preocupações. Dentro de saúde, que, enfim, dentro de saúde que tive alguns probleminhas, aí os estudos, aí tem o trabalho, tem afazeres e tem contratempos de... Enfim, são outras preocupações. Então assim, cabeça cheia, a gente não se concentra direito. Para não fazer um negócio cagado, para não fazer um negócio aqui de péssima qualidade para vocês, eu não consigo fazer. Então eu tento fazer o meu melhor. Não é o melhor vídeo do mundo, não é a melhor coisa do mundo, mas eu tento fazer o meu melhor para passar algo de qualidade. O que eu quero fazer é que vocês melhorem no jogo. Eu não estou simplesmente fazendo um passatempo. Não é isso. Mas quem usa de passatempo, legal também. Mas o objetivo é passar um treino, um método de treino aqui para vocês melhorarem realmente. Então é por isso que eu não faço de qualquer jeito. Expliquei sobre o celular, expliquei sobre os problemas técnicos, expliquei sobre a minha disponibilidade de tempo e eu espero que vocês entendam. Então nem sempre eu consigo lançar vídeo, tá bom? Mas eu estou me esforçando, eu vou tentar voltar agora com os vídeos. Eu estou me organizando, o equipamento já está pronto, né? Aí a gente tem que ver como é que vai funcionando daqui para frente. Beleza? Muito obrigado. E agora temos um recadinho, né? Então vamos aqui mudar a tela. A gente vai vir para cá. E está aqui, pessoal, o site da Liga Brasileira de Damas, né? A LBD. Então vamos lá. Aqui para baixo no site, ligabrasileiradedamas.com, www.ligabrasileiradedamas.com. Mais abaixo aqui na página inicial, tem destaques próximos eventos. Aqui você já vê a lista de classificados. Eu vou clicar aqui para a gente poder ir ver. Então aqui, ó, essas listas de classificados aqui, vai ser desse circuito paulista que está tendo, está classificando os paulistas ali, o pessoal de São Paulo, do estado, né, que participa, para a fase final, olha lá. Então já temos alguns aqui para a categoria livre, para a categoria feminino. Então o pessoal aí está conquistando as vagas, certo? Enfim, dá uma olhadinha no site aí que você vai acompanhar. Vamos para a página inicial de novo. Para baixo. A disputa final será no segundo semestre, né? Mas ainda não tem data específica. Provavelmente será em setembro, mas pode ser em outubro. Ainda não tem uma determinação. O local estava previsto, mas já não foi acertado certinho. Ainda está para ser definido. Então vamos lá. Tarumã foi um evento que teve agora, no dia 19 de maio, né? Legal. O local, teve 84 participantes, você pode clicar aqui e ver como foi, você vem para os resultados. Pode clicar 84 danistas. E que consegue acompanhar. Clica nesse textinho e você consegue abrir como foi esse evento, ó. É todo um relatório aqui para você acompanhar, certo? Vou fechar aqui. Vamos voltar para cá. Para a página inicial. E o que eu quero mostrar para vocês é que o próximo evento agora é em São Caetano do Sul. Olha lá, ó. Está no dia 26 de maio, tá? Quem é da região aí, se o Paulo quiser participar, está aí. Acesse aí, você vai ver o endereço certinho. Você pode estar participando. E São Caetano do Sul é próximo ali de São Paulo, né? E olhando o calendário aqui, mais abaixo, que eu queria mostrar para vocês. É que... Aqui já foi, já foi, já foi. Dia 26 agora é São Caetano. E eu vou estar, vou fazer o possível para estar nessa de Arasatuba aqui, dia 16, ó. Eu vou tentar participar dessa aqui. Vamos ver como é que a gente se sai. Dia 16 de junho, lá em Arasatuba, certo? Vou mostrar para vocês. Depois tem 30 de junho em Assis. Mas para mim é muito longe, e dois no mesmo mês eu não vou conseguir. Então, aí depois de Assis vai ter 18 de agosto. Lá em agosto vai ter Pereira Barreto, a Copa Toyzinho lá. Em julho tem os jogos regionais, então o pessoal não marca nada. Que é o mês inteiro de competições aqui no estado. Então, eu vou fazer o esforço para estar em Arasatuba. Assis eu não vou conseguir. E vou estar em Pereira Barreto também, vou fazer o esforço para estar lá. Então, dia 16 em Arasatuba ali. Estarei lá. É isso que eu queria falar para vocês. Beleza? Então dá uma acessada no site aí. www.ligabrasileiradamas.com Você vai ter acesso às informações. E tudo mais. Beleza? Eu vou ficar por aqui. Obrigado para quem está me ouvindo. Para quem ficou até o final. Para quem se interessou por essa conversa. Por essas informações, tá? Eu agradeço mesmo. E eu peço desculpa para quem realmente acompanha sempre aí. Eu não estou comparecendo muito aí. Mas eu espero que vocês tenham. Beleza? Eu fico por aqui. Dá uma acessada no meu site. www.jogodamas.com Certo? E ver se tem alguma coisa de interesse lá. Valeu? Tchau! Lembrando! Essa semana que vem agora. Vai ter vídeo, tá? Nós vamos retomar os vídeos aí. Vamos tentar. Vamos esforçar. Arrumei um tempinho hoje. Consegui fazer uns vídeos para vocês. Valeu? Vamos lá. Vamos lá. Para o que vem. E aí